Essa parte da dedicação que você falou Obviamente que o exército deve ter apurado muito mais Mas antes de entrar no exército Já era um cara, já seguia na linha Isso vem de casa, irmão É o que eu falo Tipo assim, a disciplina A pessoa carrega com ela desde muito cedo Mas Não, tipo, ah, eu não fui Treinado com disciplina, eu não tenho Nunca é tarde, todo mundo pode Mudar, disciplina é hábito Disciplina é obediência a regras Quais regras? As regras que vão te fazer bem Acordar cedo, arrumar sua cama Ter um horário pra estudar Ter um horário pra trabalhar Pra se dedicar pra família Se você aplicar isso todos os dias O inverso que a gente faz, Turco Não, mas você tem sua disciplina Você não faz a sua refeição sempre Você não erra Só de estar aqui todo dia Tudo é uma disciplina, entendeu? É um hábito que vai te fazer bom A gente dorme muito cedo Seis horas da manhã É Cedinho Mano, eu passava mal, filho Quando tinha que gravar Porque eu acordava cinco da manhã Pra fazer o cardio Aí oito já tinha que estar lá no gabinete E aí, pô, os caras Vamos gravar hoje Demorou que horas? Dez Aí eu chegava dez Meia noite É, né Caralho As pontualidades de gravação É tudo assim Amanhã eu tenho que acordar cinco Mas, véi, isso em todo núcleo, véi Acho que Todo núcleo tem essa questão do horário Acho que é a mais O agravante, assim É o horário da galera Eu era um cara pontual no começo Depois eu falei Não, eu era um cara pontual Não sei o canal O pessoal da Dragon tá de prova Que eu era pontual Aí depois Aí ganhou dinheiro Não, não, não Não, porque é o seguinte Eu vou cagoetar aqui Vou dar nomes Vou dar nomes Gui Pavan Matheus Donari Eu marcava com os caras Aí eles criaram um monstro Aí eu marcava com os caras sete horas Aí você chegava no horário Todo mundo atrasava E isso é Agora eu vou começar também a atrasar Aí eu tomei gosto Criaram um monstro Criaram aí 2h45 Os caras estão chegando no aeroporto Olha moleque Vou perder Aí chegava ainda Preciso de esparso Chamar Não Sacanagem mano Vou chamar Na última chamada Jorlan O Alde é fora O Alde é o Batman Porque só funciona A partir da meia-noite O Jorlan Nem tenta mais trocar ideia Com ele à tarde Tipo assim De manhã É só a partir de madrugada Tem que voltar O Alde O Alde tá devendo aí Vamos marcar Com o Alde Mas aí quando você entrou no exército Obviamente Essa disciplina Reforçou Reforçou ainda mais Mas vem de casa mano E pode falar Lição de casa Minha mãe me botava Só vai sair Depois que lavar o banheiro Só vai fazer suas coisas Depois que você arrumar Seu guarda-roupa Eu tinha que olhar Minha irmã Pra ela trampar Porque lá em casa Era mãe solteira Quatro filhos mano Caralho Foda Vai cuidar Tá ligado E aí Isso acabou Me fortalecendo Desenvolveu Cheguei no exército Já era organizado Os caras São caras organizados E tal Lá reforçou mais ainda Porque lá disciplina Aplicada o tempo todo E com esses outros hábitos Também Eu gosto de ser mais organizado E tal Separar minhas coisas Às vezes é até Meio chato Você tem um estoque também Tem um estoque mano Quais os piores estoques Você tem Eu tenho pra caráter Eu tenho tipo Eu tenho um armário De manipulada Aí eu coloco Por categoria Por horário E tal Aí às vezes Minha mulher vai tomar Uma vitamina C Minha lá Aí ela tira E já bagulho Não sei o que eu já Isso não Mas aí vai adaptando Tem jeito Tem Eu tenho também Estou que fugiu Até na academia Casanilha Casanilha que tem Número de um lado só Os caras Eu já visitei A caverna do turco Galera Tudo organizadinho Lá né Você viu Tudo certinho Tudo metódico Quando o cara vai lá Põe a de 5 No lugar da de 10 Nossa Eu já fico Eu sou desse jeito Caralho Não tava aí Esse animal Aqui também tá tudo 10 Não posso treinar lá Eu sou chato também E mano Como que é No exército É punição Pra dar disciplina Ou Não tem muito papo Não tem muito papo não O cara já Já tá na mente Entendeu O cara entra Já entra Abraça Quando tá frio O cara joga lá Pra tomar um banho De uma poça de lama Quando tá calor Deixa o cara Capinando lá No sol É isso É a punição É um processo também O exército é um processo Você entra lá embaixo No início você vai capinar Você vai varrer Campo Entendeu Vai rastelar Mas depois você vai crescendo Eu comecei assim Pô Meu primeiro ano Que eu tava em formação Eu fiz isso tudo Tirei esse vídeo de sentinela Arrastelei Pintei meio fio Só que tudo foi um processo Eu fui aprendendo É pra deixar o cara Mais humildezão Mais humilde Pô Entendeu Pra chegar lá E quebrar a crista De todo mundo Pra quebrar o cara Pra reconstruir Eles falam o seguinte Quando você entra lá O cara tira o seu verniz Tá ligado Vai te deixar ali no talo Então Você vai aprender tudo Você vai passar por todos os postos Você vai passar por situação Humilhante Situação de estresse Eles testam os seus níveis de estressores E aí você vai evoluindo Pra que um dia você possa Transmitir a mesma mensagem Pro seu Pro seu Na época que você vai tá formando alguém Por exemplo Eu formei várias pessoas Eu nunca fui babacão Tá ligado Teve um vídeo Que eu falei No último podcast Que o soldado Que tava no posto Chegou a me aloprando E tal Os caras falaram Ih, esse tenente é Nutella Eu falei Mano, não é questão de ser Nutella Eu estava explicando Uma outra situação De voltas Que o mundo dá Então Pra me informar Um camarada Eu não preciso ser babaca Com ele Ficar humilhando o cara Eu preciso passar pra ele Qual que é a visão Vamos ter uma instrução De tiro Qual que é a principal função Do militar Na instrução de tiro É saber Atirar a porra Do alvo Acertar lá O A gente chama de negão Acertar o negão E pronto Se eu ficar dando tapa Na cabeça dele Vai adiantar alguma coisa É Só vai pressionar E o cara vai ficar Vai ficar pressionando Porra Eu fico falando Mano, os caras Nos Estados Unidos Vai com instrução de tiro É tudo porra Tranquilo Vai aprender de verdade Aí aqui Por que? Que tem que ser babacão Ficar batendo no voto Acelerando É claro que você vai botar Uma pressão Vai fazer o negócio Tudo dentro do previsto Mas não precisa ser um otário Mano, normalmente O cara que é otário Ele respeita dentro de casa Ou ele é de mal com a vida Entendeu? É o que eu falo Tipo, é frustrado Mano Quer ficar descontando nos outros Quer ficar humilhando os outros Vai pra internet Ficar criticando os outros Ele leva essa babaquice Pra vida É mano Tipo, pra que mano? Gentileza gera gentileza Tá ligado? Pode crer Pode crer É, no exército Tem os caras que pegam no pé Eu vejo Porque o pouco que eu vejo Na internet Eu vejo esse discurso Do bop Aí os caras que é Mais ou menos O mesmo processo Aí é diferente Aí o bop Aí os caras Não, mas é mesmo Mais ou menos É uma pegada Também parecida Porque é padrão Exército Operacional Mas ali O cara tem que ser testado Porque ali é o nível máximo Aqui a gente está falando De uma formação De soldado De aluno Ali o cara está sendo treinado Para ser operações especiais Então o cara tem que ir Ali é treinamento de verdade Entendeu? Ali são uns malucos Eu não sou maluco Eu sou tenente Eu sou tenente Porra E lembrei